Ó, ó, vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Vamos falar de amor, vamos falar de amor Eu sou o cachorro que você não deu valor Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrasar Ei, ô, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrasar Fala a verdade e esplanar pras suas amigas Palavras